Falando em plano diretor especificamente, são as diretrizes para a ocupação da área urbana, assim, muito basicamente. Tem algo em discussão sobre plano diretor que a senhora acha que não deve entrar ou que acha que não concorda sobre alguma ideia referente a plano diretor? Tenho. O que seria? Eu tenho sobre a questão da forma como a cidade tem sido olhada em relação à questão da habitação. Sobre a forma como as grandes obras, a forma como as grandes construtoras têm agido dentro da nossa cidade. Esse, para mim, é uma grande discordância. Eu vejo que nós estamos debatendo aqui reconstrução, nós estamos falando aqui de emergência climática e nós estamos vendo o que está sendo feito com a nossa cidade. Árvores sendo destruídas e arrancadas para ser ocupado por iniciativas privadas. São coisas, são ações que a gente tem visto, que estão destruindo a nossa cidade, fazendo com, inclusive, a gente tenha consequências disso e que não são pensadas de uma forma mais ampliada a longo prazo. Porque é isso, a gente falou, eu falei aqui no início, né? De que nós precisamos olhar para a cidade pensando que o que nós vivemos com as enchentes são coisas que podem ser recorrentes. E se isso é recorrente, nós precisamos mudar a nossa atitude. Então, dentro do plano diretor que nós fomos discutirmos, nós temos que agora mudar a nossa atitude. Qual é a nossa posição quando nós fomos pensar detalhes desse plano diretor? É isso. Doutor Alexandre Bublitz, ou o vereador eleito Alexandre Bublitz, vamos puxar por vereador, vamos deixar o doutor de lado. Plano diretor, o que o senhor acha importante de se defender ou se descartar em uma discussão do plano diretor aqui de Porto Alegre? Olha, eu queria primeiro concordar com a Grazi sobre um ponto. Essa discussão é uma discussão que a gente vai precisar envolver mais pessoas. Eu não acho que a gente possa agora já dar um direcionamento sobre exatamente o que vai ser decidido aqui, o que vai ser decidido lá, se a gente não tiver um processo democrático de escuta em cima disso. Eu acho que isso dali é um ponto que é fundamental. Eu acho que a gente teve muitas construções nos últimos anos pela prefeitura que foram tomadas de uma visão de dentro de gabinete, onde a gente não escutou a população. Eu sempre participei muito do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo. O Conselho Municipal de Saúde, para quem conhece, ele é um local onde a gente debate com usuários do SUS, os profissionais do SUS e a própria gestão, formas que a gente possa ter para melhorar a saúde de Porto Alegre. Espaços desses de debate, eles foram sempre atacados pelas últimas gestões, seja agora do prefeito Melo, seja do ex-prefeito Marquesan. O processo de construção de um plano diretor tem que passar por ali também. A minha área de especialidade não é exatamente a arquitetura, mas eu tenho certeza que nós temos boas pessoas com conhecimento para isso que precisam ser escutados, que precisam ser ouvidos para a gente poder fazer essa construção de uma forma mais qualificada. Com certeza, questões que envolvam saneamento básico são fundamentais, a questão do transporte público, que a gente já estava aqui conversando mais uma vez, é necessário, a gente pensar qual é a relação que a gente vai ter com a Orla é necessário também. A gente precisa englobar um pouco mais essa discussão e fazer uma discussão realmente que seja convidativa para a população, ouvindo os diferentes entes. Muito bem. Gringo, e aí? Plano diretor, hein? Primeiramente, eu queria dizer que eu sou total a favor ao desenvolvimento. liberdade é onde envolveu favorecer uma vida, um ser humano, indiferente do seu nível econômico social. O que eu digo assim é que não é cortar uma árvore para favorecer um prédio, mas negociar medidas compensatórias. Porque eu digo, aquela árvore está ali, pode ser plantada a mil, isso é negociável. Isso nós temos exemplos pelo Brasil afora. E digo mais, a gente também tem que pensar em medidas compensatórias. É óbvio que a gente pensa, ah, uns são os poderosos, outros são uma minoria extrema, tem uma vida econômica bem deficitária. Eu digo que tratar o que é as empresas que estão aí para desenvolver o mercado imobiliário, eu digo trabalhar, vir trazer trocas, entregar ali, nós vamos ajudar aqui no sistema de drenagem, nós vamos ajudar aqui com asfalto. Eu falo que dá para fazer essas negociações, Daniel. Trabalhar com a iniciativa privada, trocando ações, que nem eu digo assim, é questão de recurso, fala muito se é falta de recurso. Então, fazer essas negociações para vir favorecer o quê? Ah, um estudo ali para entregar, tipo assim, uma questão quanto à prevenção, quanto às enchentes, um exemplo, para que as pessoas, o governo entregue uma obra com segurança para proteger as vidas ali, no caso, nas comunidades. Ou, sei lá, vai trazer uma creche, ou vai trazer mesmo a construção do DIC. E eu falo também o quê? O senhor acha, no caso de negociar com uma entidade privada... Isso, trabalhar essas parcerias. E eu digo mais, hoje o sistema está muito burocrático. Os projetos chegam a ficar velhos dentro do órgão ambiental. Então, trabalhar essas medidas compensatórias, não trocando só a questão de compensação ambiental, mas compensação favorecendo as comunidades. Eu digo no sentido em geral, é creche, é asfalto, seja o que for. Eu digo que eu tenho certeza que isso seria bem-vindo pelo empresariado. E eu digo mais, que uma outra coisa que tem que se trazer, se debater, no plano diretor de Porto Alegre, eu digo assim, a Porto Alegre, eu digo, foi o sonho da minha vida. Eu era guri lá fora, vendia picolé na rodoviária, e eu ia na rodoviária e perguntava quanto é que era a passagem de Porto Alegre, que era o meu sonho de vir a Porto Alegre. Então, hoje eu estou na capital, eu cheguei aqui, tinha uma recém-terminada Transurbi. Eu cheguei aqui em 89, por aí. E o que acontece, até hoje, Porto Alegre não tem metrô para a Zona Norte, que possa se ligar via mão e, sei lá, favorecer dentro de um plano, ele se estica mais longe, vamos falar assim, ou para a Zona Sul. Porque eu digo assim, hoje se vende tudo, estão se vendendo tudo, estão se entregando tudo à iniciativa privada, e não estão dando bola para o custo que vai vir para a população. Eu digo assim, eu tenho que entregar o que não existe. Eu quero fazer o metrô de lá até aqui. Quem quer? Quem quer investir? Eu digo, vim aqui pegar a casa pronta, todo mundo quer. Isso é barbada. Agora, eu quero ver, vim aqui, e assim, isso nós temos que incentivar. Vim construir, agregar no Estado, mas vim assim, chegar aqui e dizer assim, o que não existe aqui que eu posso botar? Isso favorece a economia, favorece uma passagem mais barata. Muito bem, Grigo. O Grigo se deixar vai falando, né, Grigo? Tem que fazer um sinalzinho. Até amanhã, Gostaria. Mas eu queria dizer para o Grigo que uma coisa que eu acho que é importante, a gente precisava e precisa ter na nossa cidade um plano municipal de arborização. Se a gente não tiver um plano de como fazer, de que forma fazer, nós vamos cometer erros gravíssimos. Nós estamos aí, não é, a gente atirar, arrancar uma árvore de um lugar, não é a mesma coisa que colocar ela em outra. Uma árvore leva muito tempo para se regenerar. É, esse é o detalhe, pode plantar mil, mas aí elas não vão nascer imediatamente. Não vai ser, exatamente. É uma demora muito grande, mas eu concordo, acho que tem que ser um compromisso de todos. A gente já viu como o meio ambiente e a natureza é importante para todos nós. Exato. Vamos criar um plano para arborização. Marcos Felipe, plano diretor. Essa é a lei mais importante da cidade. Ela acabou sendo possegada por conta da pandemia e é muito importante. Eu vou fazer isso, convidar as pessoas que se interessem pelo assunto, que participem dos debates. É uma... Como a metástica, Léo, ela dá as diretrizes da cidade que a gente quer. Então, nós vereadores temos que ter essa responsabilidade, né, de transmitir para as pessoas a nossa visão, mas também de forma transparente as mudanças que estão sendo propostas, né. Teve a eleição dos conselhos, teve algumas audiências públicas, né. Mas eu acho que um bom projeto, ele não tem pressa para ser aprovado. E agora nós temos quatro anos aí para debater ele. Espero que seja um dos primeiros que seja colocado em pauta. Eu acredito que o plano diretor da cidade de Porto Alegre, ele tem que se preocupar mais com organização de espaço público. Eu acho que a gente, obviamente, o privado tem que ter seus regramentos, mas a gente tem que organizar mais o espaço público. A gente tem que pensar na nossa utilização do Lago Goaíba. A gente tem que pensar em redução do deslocamento das pessoas. A gente falou, eu quero bairros mistos, onde as pessoas têm um supermercado, onde tem empresa, onde tem a casa e onde tem apartamento. Para que as pessoas possam, no nosso sonho, que as pessoas estudem na escola do bairro, trabalhem no bairro e a gente tenha menos tempo de deslocamento, menos trânsito, menos emissão de gases de efeito estufa. Então, eu defendo uma cidade com bairros mistos. Eu sou a favor do adensamento. Eu acho que a altura não é problema para a cidade. Inclusive, se a gente fosse tirar a altura que já tem hoje, a gente teria que construir casa para todo mundo e ia faltar espaço para as pessoas morarem. E hoje a gente se orgulha de ser uma das capitais mais arborizadas do país. Então, se num pequeno espaço você bota mais pessoas para morar, você deixa de construir do lado e você tem mais área verde, você tem mais parque, você tem mais praça. E a cidade, nos últimos quatro anos, plantou mais de 12 mil árvores de compensação. Um plantio organizado. Eu sou a favor que tenha mais árvores na cidade, mas tem que ser um plantio adequado, um lugar adequado. Porque hoje a cidade, eu como do secretário de serviços, a maior demanda que tinha era de poda de árvore. Fruto de um plantio, na boa fé, desorganizado e sem planejamento. Árvores que deveriam estar em parques, em praças, nas calçadas. Levantando o beiro, levantando o asfalto. Então, assim como a poda é importante, eu sei como é importante, porque as pessoas no temporal reclamavam uma poda que não foi feita e acabaram tendo a sua casa atingida. O plantio também é organizado e é super importante. Então, eu defendo uma cidade arborizada. A questão dos espaços públicos, um exemplo. A gente tem, no Farrapos, tem 35 praças. Na Ponta Grossa, a gente tem uma praça. Então, são discussões que a gente tem que fazer do poder público. Da questão da mobilidade, da questão do trânsito, da questão da resiliência climática, a questão da saúde e se preocupar um pouco menos com o empreendedor, que é quem desenvolve a cidade, quem gera emprego, quem gera renda, obviamente, com as suas regras, bem fiscalizado e também cuidando a questão da regulação fundiária. Porto Alegre tem milhares de pessoas esperando a regularização, esperando que a infraestrutura chegue. E a gente precisa cuidar dessas pessoas também, pra trazê-las pra dentro da cidade, da vida real, pra que os serviços possam chegar pra elas.